Ó, tô com o nosso amigo aqui, ó. Seu nome é mesmo, irmão? Olha, ó, Rafael. Rafael, a cara aí, ó. Prazer. Ó que lugar maluco. Conta um pouco aqui pra gente, aqui, ó, Rafael. Então, aqui é a Floresta Nacional de Ipanema. Ela foi fundada em 93. É uma área que o pessoal tá usando agora pra turismo. O pessoal de São Paulo que não conhece vem pra cá. Pode crer. Parte da história brasileira. Primeira fábrica de fundição de ferro da América foi aqui. O primeiro ferro fundido do Brasil foi aqui. Esconderijo de Dom Pedro II. Pessoal que não conhece vem conhecer aqui que a gente tem umas trilhas bacanas. Porra, legal, hein, Rafael? Ó, esse é o Rafael aí junto com a Carla. Galera, super legal. Conheci aqui fazendo reconhecimento. Olha o local maravilhoso. Um local fantástico pro pedal. Tem uma subida, assim, meio punk, mas nada que... Se por acaso não conseguir subir, vai pro carro de apoio. Super legal mesmo, hein? Galera, valeu, obrigado aí. Valeu, Rafael. Valeu, Carla. Olha só que louco aqui, galera, ó. Tá tudo sapatilha aqui, ó. Quase caindo aqui nessa pedra. Mas tá tudo beleza. Sensacional. Valeu, galera. Fui!